Abertura Este é o projeto, o som da nossa água, que estamos estudando no nosso laboratório. Pegar o som da água, misturar com outros sons. A água é importante, porque sem ela não vivemos. Nós vamos trabalhar a conscientização de vocês e da comunidade de Cachoeira sobre questões sobre a água. Então a importância da água. A gente vai refletir sobre isso. O que é a água? Por que a água é importante? Qual é o papel que a gente tem de preservação da água? Porque ela é um bem esgotado, entre outras coisas que nós vamos estar conversando. Aqui são as peças de pessoas que fizeram música de outros países. Nós vamos estudar sobre o som da água, refletir o som da água, misturar o som da água com outros sons para fazer música. Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia e Aulas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti